E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Breito Almeida, somos do Ceará, este é um vídeo explicativo novamente Temos S10 High Country, temos um Renegade, temos uma Bizi, temos um Ambroise, que eu vou ligar ela aqui agora Desde Natal que eu não ligo, hoje é 4 de janeiro, 5 de janeiro de 2023 Desde o Natal que eu não ligo ela Todo dia eu filmo aqui motovlog, praia, dona, pneu, oficina, concessionárias, carros novos, tudo Pra gente relembrar daqui a 5 anos, não quero ser repórter, nem influenciador, sou um usuário comum igual vocês E gosto de câmeras, de carros, né? Somos do Ceará Eu acho que eu liguei ela no Natal Hoje é 5, Natal foi 25, tá com 10 dias O vídeo de hoje, pessoal, é Quero falar que já tô em casa, né? Esse vídeo de hoje era pra ser o do Réveillon já, né? Ainda tô editando do Réveillon Esse vídeo aqui tá atrasando ainda mais, né? Mas devido aos comentários no vídeo que eu fiz Pedindo aí o Pix a vocês, 1 real, 5 reais É que na cabeça da gente A união faz a força, né? 1 real não é nada pra vocês Aí muitos comentários Ah, quer viajar com o dinheiro dos inscritos Quem falou sabe, né? Fomos 4 comentários aí Quem falou sabe quem foi Não vou dizer nome Enfim, não sei se foi construtivo Ele dá muitos conselhos bons, né? Pra deixar o canal Trabalho O canal não vai lhe dar nada É complicado, né? Gosto de câmaras A fé Em primeiro lugar Desistir jamais, né? Se eu manter aqui 3 anos Vai dar, né? Hoje é dia 5 Dia 8 Entra mais 50 dólares Já tem o 90 lá Tá ajudando Carnaval já vai fazer 200 Carnaval já é 200 dólares Todo carnaval, né? Aparece O canal ajuda Eu tenho sacado de 225 dólares Há 4 a 4 meses Dá uns 1100 950 1150 Aí quebra o galho Daqui a mais 3 anos Quem sabe Eu todo mês Tenha tirado 900 900 900 900 todo mês, né? Possivelmente Pois é, galera Já tô em casa Não precisa mandar mais Apesar Não mandaram 1 real Eu falei Se vocês quiserem mandar Vai que um dono da Jeep Assiste o vídeo Né? Alguém que gosta do canal demais Alguém que tem dinheiro Quem não tem Não manda Entendeu? Eu quero só explicar isso E comentaram Ah, quer viajar com o dinheiro dos inscritos Ah, não sei o quê Deram um supapo aqui Mandaram os comentários Né? Aí eu falei o quê? Eu vou ou em Mossoró Vou falar até baixo aqui Pro pai não ver ali Ou eu vou em Mossoró Natal Pra cá Pra direita, né? Do mapa do Brasil Eu era pra estar fazendo aqui Olhando o mapa do MEC, né? Ou Geri, Sobral e Itapipoca Ou aqui pra baixo Souza Pega ali Não sei se porto de galinha é perto É perto de Juazeiro, Souza Pelo menos Pelo que eu vi no mapa Mas quando a gente dá azul É 200 quilômetros, né? Mas é do lado do Juazeiro Não sei se é perto Aí o que foi que eu fiz? Fui no Mossoró Com o meu dinheiro Posso dizer, né? Eu acho Por minha conta, né? Com o dinheiro do pai Já que você vai dizer isso aí também, né? Quem reclama Não sei Eu ia até Natal A Encrenca achou longe Eu também achei 250 quilômetros Fortaleza era 160 Vi canoa quebrada do lado, né? Visitei o Jorge Do Tracker Eu tava disposto a andar Saí antes de ontem Seis da tarde Cheguei lá nove Viajei de noite Podia estar em casa deitado Saí pra passar quatro dias A Encrenca reclamou Vim ali pelo Aracati já Já cheguei em casa já E eu E ela ainda falou Aceitou assim Geri Eu ia tirar Fortaleza Eu ia subir todinha ali Ou seja Eu ia pegar a praia aqui do Ceará, né? Eu ia subir todinha ali, ó Geri Sobral Camusim Tapipoca Tudo Eu ia até os Lançaus Maranhenses Mas chegou ali Em Beberibe Ela Casa, né? Não sei se ela me enrolou Aí pegou e falou Vamos pra casa Aí eu vim Pronto Não quer andar não Eu disse Rapaz É uma viagem Uma vez por ano Ainda mais você Que vai ter menina agora Vamos passar três dias Chega em casa Pronto Passa o ano Quebrando a cabeça, né? Chá Chá de revelação Qual vai ser o quarto Fralda Ultrassom amanhã Enfim Ela não quis andar Voltando aqui pra vocês, ó Eu ainda fui por minha conta Moçoró Ainda ia gerir Vocês iam ganhando Duas viagens ainda, né? Pra mim Eu tô é no sol Gastando Rodando no carro Gosto de gravar Eu ia fazer isso pra vocês Aí eu pedi um real aqui A cada um pra mim Na Transamazônica Não sei se eu vou editar Esse vídeo aqui Qualquer coisa Bota aí Ou digita aí Transamazônica Tem um canal lá Tem um cara com a caminhonete branca Inverno na Transamazônica Bota lá Que ele tá lá Ele rebocando Rebocando carreta É moto atolada É ônibus É carro É gol Aí foi por isso que eu disse Se vocês quiserem Cada real que vocês mandarem Cada 10 Cada 5 50 Não sei Tem gente que tem dinheiro Tem gente que não tem Tem gente que quer ver Tem gente que não quer ver Tem gente que quer mandar Tem gente que não quer mandar Aí eu falei Se você quiser que eu ande Na Transamazônica Cada 10 em que entrar 5 Eu aumento 100 quilômetros De viagem Foi isso que eu disse Na mente da gente Cada um dá um real 6 mil inscritos 200 pessoas assistem Dá 200 contos 300 contos Um tanque Eu não tô obrigado A ir lá por minha conta Lá na Transamazônica Ficar atolado E acabar carro não Se suou isso Ô me é chato Ô me é chato Tá correndo óleo do motor Que tá com 10 dias parado E a gasolina na moto Graças a Deus Não come assim Eu acho E é isso galera Não tava obrigado A ir à Transamazônica Eu pedi 1 real 2, 3, 5 Vai ter alguém que quer Alguém que tenha Mãe de 500 reais Ou seja 50 reais Não sei Entendeu 1 real Um dono da Jeep Pega Pega 100 Passa aqui na minha loja Coloca aqui o adesivo Eu patrocino inteiro A viagem Bota o nome Viaçu aí Jeep Viaçu Um exemplo né Aí por isso eu fiz esse vídeo Cada um manda 1 real Tá aí Por coincidência Tem um cara Que ajuda o Razu Que é André Marinho Eu acho legal que quando eu gravo vídeo Por exemplo Comprei uma moto Parece até que eu tô copiando Acontece muito gente É que não tô lembrado aqui As situações Qual foi a outra Comprei o iPhone 14 primeiro Comprei a moto E eu gravo os vídeos aqui Há uma semana atrás né Comprei a moto Ele chega lá Comprei a moto E a questão de pedir 1 real Nunca pedi Aí aquele André Marinho Que ajuda o Razu Que ele pediu agora 1 real lá Pra botar uma Um para-choque do Peugeot Lá que ele quebrou Já arrecadou lá 3, 4, 5 contos já Não sei A união faz a força Num instante ajuda Pois é galera Já tô em casa Não quiseram Não veio 1 real Já tô em casa Não precisa mais Queria explicar isso Só mandava Mandava quem quer Né Se entrasse muito Eu ainda iria hoje Sairia hoje agora Né O que mais que eu posso dizer Outra coisa Esse André Marinho Muita gente me pergunta O César Gomes Rapaz O homem tem 5 vídeos Já tem 6 mil inscritos O S7 Como é que Como é que pode né Não sei o que Ele falou assim Como é que consegue né Não é inveja nossa Muita gente pergunta né Eu tô com 3 anos aqui 5 mil e Eu tô com Tá faltando 50 inscritos Pra 6 mil Aí o André Marinho Tem 5 vídeos só Dois meses de canal Aí Eu acho que é só Eu acho que é a localização O YouTube sugere as pessoas né Lá deve ser Cidade Grande Campo Grande né Ele teve um outro canal lá Quatro pistas O canal dele agora é André Marinho mesmo André Marinho mesmo Muito linda né bicho E E ele conhece lá o Razuck 700 mil inscritos né 3 mil que Curioso do canal do Razuck For lá atrás dele E já Já acha né 3 mil inscritos em 700 mil Ele tem 660 eu acho É um É uma poeira né É um grãozinho de nada 3 mil inscritos Enfim Só comentando mesmo Algumas dúvidas Que me perguntam né César Gomes perguntou Como é que Como é que Com 5 vídeos né Pouco tempo E É que eu tô pensando aqui No que falar O vídeo aqui é Sem script É ao vivo né Não tô querendo que Soe com uma inveja Nem do César Nem Eu não ligo né Eu não faço capa Eu gravo e pronto Daqui a 6 anos Eu quero ver Se eu fosse Se eu fosse Atrás de escrita 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 Você não vai pra frente não Gravo aqui o meu velho Os carros Daqui a 10 anos Sabe sei lá O que é que vai ter aqui Comando A gente vai dizer Olha o René Black Cara Eu subia Ih olha o Fala do Cruze agora O Cruze velho Eu subia Pegava chuva Se mandava pra Fortaleza Voltava Todos os carros Eu usei desse jeito aí Bom galera Espero que tenha me explicado Eu falo ruim O canal aqui é Amador Acho que não esqueci nada Já tô em casa Eu ia até no Paulo César Na Bahia Desculpem aí Se se ofenderam Porque eu pedi 1 real 10 reais Seja lá o que for Acabei de dizer Alguém Alguém que assiste E quiser mandar Uma jipe Por exemplo Acontece Pronto Fui pra Mossoró Eu ia pra gerir Ainda pra vocês Eu ia passar 4 dias fora Se não fosse encrenca Fui em casa Pronto Não morreu ninguém Não precisou Vocês doarem nada Nem Nem mimimi Agora o René Black Eu ia Eu ia bater lá em Salvador Pensei no Wesley Silva Mas eu ainda vou Nesses cantos Um dia Se tivessem me mandado Eu tava lá ainda Pegando a Transamazônica Vindo ali pelo Wesley Silva Pegava ali a Transamazônica Picos Piauí Maranhão E descia ali Não sei se eu bateria em Salvador Parece ser rápido O César anda tanto Eu pensei que ele viajava Uma vez por ano Ele passou aqui em Quixadá Naquelas férias dele Ele já foi de moto Umas três vezes Oitocentos quilômetros E as vezes que ele veio aqui Ele tirou ligeiro também Um dia Parece que é mil quilômetros E uma reta descendo Aparentemente É isso galera Se quiserem comentar Espero que não venha fazer Outro vídeo Que tá atrasando Eu ainda vou fazer Eu acho que hoje de noite Pra amanhã Ainda vai sair o Réveillon Vou vir pra casa Aí vai continuar Aquele vídeo lá né Que eu pedi o dinheiro A vocês Aí sim Vou passar lá em Limoeiro Que xeré Vou subir uma serra lá Vou abastecendo Nove da noite E o carrinho econômico Viu pessoal Enfim Fiquem com os vídeos aí Até o dia vinte Que já tá gravado Eu sei que vocês Não gostam Já expliquei né Não gostam de vídeos antigos Não gostam que eu fale em datas Eu não posso gravar aqui E postar amanhã Nem internet pra isso tem Nem assunto Vai ficar mais groselha ainda Vídeo mais ruim Do que já é né O pai já entrou Se eu for gravar hoje pra amanhã Vai ficar vídeo mais ruim Do que já é E é isso galera Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê na próxima Fiquem aí com O cronograma Atual né Ou antigo É Tá aí a nossa S10ona Eu não canso de gravar não Viu E é isso Forte abraço Feliz ano novo Cinco de janeiro Vou ver se eu solto esse vídeo aqui Pra seis horas agora Deixa eu dar um alô aqui a vocês Pessoal da Jeep Da Chevrolet Tudo me ligando aqui atrás Meu Deus Depois eu vou fazer um vídeo De avaliação Se você souber O preço que botaram aqui no René Black Que eu fiz os vídeos Nas concessionárias né Lá em Mossoró Vou deixar vocês com água na boca Meu Deus do céu Se vocês souberem Eu acho que eu vou lá na Via Sul Avaliar de novo Daqui pra outro sábado Não sei E a Jararaca tem uma consulta lá né Fui atrás de botar as paletas Aí eu pensei Não Já já a DPSK vai pra frente Eu comprei de 100 reais mesmo Tá limpando Pronto Mas é bonita Viu a original Ela tem um acabamento aqui todinho Enfim É A equipe que tá esperando ali Que era mais que eu ia mostrar Esqueci Ah Um alô aqui a vocês Olha aí pessoal Tá faltando Sabe o que eu ganho 36 dólares Por mês né Já gastei pneu Já pintei plástico Já rodei 53 mil quilômetros Enfim Não é dinheiro nenhum né 150 reais por mês Eu acho que dá um cento e Arredondar 40 vezes 5 É Dá 180 reais Os inscritos aqui ó 5, 9, 5, 9 Tá faltando 41 pra 6 mil Um alô aí ó Diego Ramos Marcos Guerreiro J Drive Luquinhas Elton Miranda Abível Pimenta Alô Alô Neto Corrêa César Gomes Paulo César Paulo César Brasil Nicola Alô aí Forte abraço Fiquem com Deus Muito obrigado Por assistirem sempre